Alô você, Esqueira Júnior, boa tarde a você, aos queridos amigos do plantão Lagoas, aqui em Arapiraca, na redação de 7 segundos, eu volto nessa tarde trazendo informações e a conclusão da operação realizada ontem em Lagoa da Canoa, município aqui da região metropolitana do Agreste. Bandidos acusados em roubo, tráfico e também estupros foram detidos pela polícia, um deles morreu em confronto também nessa operação e a nossa reportagem esteve na central de polícia aqui de Arapiraca para conversar com os acusados. Você tem envolvimento naqueles assaltos que aconteceram lá em Lagoa da Canoa? Não, senhor. Já foi preso alguma vez? Já. Foi preso por quê? Com uma moto. Com outro moto? Não. Reputação. Tu tinha conhecimento, andava com alguém que praticava esse roubo lá? Não. Não quer falar mais nada agora? Não. O que eu já tenho que falar, já falei. Você alega que é inocente diante das acusações? Inocente, senhor. São inocentes, senhor. São inocentes. Olha, a polícia realizou na manhã de hoje uma operação no município de Pariconha, Sertão de Alagoas. Essa quadrilha é envolvida em aliciar menores para a prática de roubos. Várias pessoas foram presas. Entre elas, o chefe da quadrilha, esse que você acompanha nas imagens, identificado como Silvano do Nascimento. Ele estava corrompendo os adolescentes para a prática de crimes na região. Eles foram levados para a delegacia da cidade. Também foi apreendido 500 gramas de maconha que estava com a quadrilha. E a nossa última informação é a respeito de mais dois malas que caíram ontem praticando roubo aqui em Arapiraca ou tentar roubar uma mulher próxima ao supermercado que fica no bairro Primavera, aqui na cidade. Eles acabaram sendo presos. Eles se esconderam em uma residência, mas a população conseguiu denunciá-los e a polícia conseguiu prendê-los. Os dois foram levados para a central de polícia que fica aqui no bairro Baixão. Um de 21 anos, esse que vocês acompanham nas imagens, e um adolescente de 17 anos. Com ele, foram encontrados também vários objetos já furtados por esses dois malandros que acabaram caindo ontem aqui em Arapiraca. Essas são as principais informações de hoje aqui dentro do Plantão Lagoas. Para mais, é só acessar setesegundos.com.br barra maceió ou Arapiraca. Agora é com você, Siqueira Júnior.